Eu sou Humberto Ferreira de Souza, moro na fazenda Oricuri, no município de Uauá, Bahia. Sou criador de bode. Desde que eu nasci, que meus pais já criavam a bode, eu continuei. É o que a gente tem aqui para se interter, é isso aí, não tem outra atividade. Quer dizer, a roça, mas as duas coisas são associadas. O bode e a roça são duas coisas que tem que andar junto, aqui nesse Nordeste. Quando eu acordo, eu já venho para a forrageira para passar mandacaru, maniva. O que eu tiver aqui para passar, eu já dou para essas aqui, depois eu passo mais, levo a roça. Praticamente o meu dia inteiro é cuidando deles, por causa que tem que dar comida, tem que dar água. Tem uma roça ali que não tem água, eu carrego a água para elas. Eu tenho que cuidar bem delas, porque eu vivo delas, é elas que me dão sustento. O bode com a ovelha é o que se adapta mais, né? O gado aqui não é bem apropriado, né, para gado. Então, a criação de ovelha e bode é o mais indicado aqui para a nossa região. É um animal de porte pequeno, com qualquer coisa você faz comida para eles. E gado não é bem assim, você teria que ter um suporte maior, né? Meus animais são separados por categoria. Como você está vendo aqui, esses menorzinhos, essas ovelhas que vai parindo, esses bichos que vai parindo, eu vou separando, de prêmio, a paridinha de novo, eu separo eles por categoria, né? As solteiras é numa roça, essas paridinha é em outra, aquelas de borrego maior já em outra roça, que a comida também é diferente, né? Eu faço diferente. Aí, no tempo da estiagem, eu me preparo, ó, como você está vendo aí, eu me preparo. Eu planto o mandacaru, deixei de plantar a palma para plantar o mandacaru, por causa que a palma, eu planto, isso aqui era tudo palma, isso aí, mas morria, né? E o mandacaru é muito resistente. Você plantou uma vez e pronto. Eu não troco meu sertão por lugar nenhum desse mundo, meu sertão é meu lugar, porque eu gosto de criar bode e gosto de lidar na roça também, né? É uma coisa que eu gosto mesmo, eu adoro. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.